Você tem se parecido com o mundo Como tem sido sua vida Está ficando ou tem compromisso com paz Você pode viver no mundo assim, cheio de inazão Pois você vai ter que me pedir, se quer ficar com Cristo não Você esquece, eu quero ser, sua palavra obedecer Quero sempre ser igual a Cristo Nunca vou me envergonhar, sua palavra obedecer Com Cristo serei fiel Viver sem fé é impossível, a verdade é triste Você me fez de sair da escuridão Não tem mais de, sustente a palavra obedecer Você esquece, eu quero ser, sua palavra obedecer Quero sempre ser igual a Cristo Nunca vou me envergonhar, sua palavra obedecer Com Cristo serei fiel É só me lembrar, tua vencida, que te vi É só me lembrar, tua vencida, que te vi É só me lembrar, minha vida obedecer Com certeza, eu quero ser, sua palavra obedecer É só me lembrar, sua palavra obedecer O que é isso? O que é isso? O que é isso?